Ohhhh! Como? Como? Segunda-feira Nóis tá com vontade de trabalhar Nem eu Vamos lá! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Ah, burro! Tá pegando fogo, bicho! Errou! Errou! Eita porra! Eita porra! Oh, gás! Que fodeu! Que fodeu! Que fodeu! Acertou, misericórdia! Não sei! Ih, que cunhou! Morri! 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 Hora do show, porra! Surpresa, mothafucka! Ai, ai, ai! Coisa biola! Que fodeu! Bem louco! Hummm, boiola! Bem louco! Uau, uau! Uau, 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 uau! Uau, 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 uau! Nossa, que morre de fome nos braços da mãe, ela pega pra cima a mãe, no céu tem bom, e morreu. Olá pessoal. Olá pessoal.